Qual é a informação, minha querida? Boa tarde. Boa tarde, Tônia, você que nos acompanha. Olha, ontem, terça-feira, o pessoal de casa sabe que é dia da Secretaria de Estado da Saúde divulgar mais um boletim epidemiológico, boletim relacionado à dengue. E os casos, né, esse informe continua preocupante. A gente tem mais de 300 mil casos, quase 400 mil casos confirmados em todo o estado do Paraná. Somente nessa última semana foram mais de 34 mil casos em todo o estado. Mas vamos acompanhar de forma mais detalhada na tela como que fica a relação desse último boletim relacionado aos municípios do litoral e também à capital paranaense. Em Antunina, a gente teve 15 novos casos. A cidade totaliza 2.460. São três mortes decorrentes da dengue. Guaraxaba é um município que menos casos registra da doença. Teve um novo caso, quatro ao total. Guaratuba, 1.099 novos casos e aí já totaliza 7.240 casos de dengue. Matinhos, 94 novos casos, 1.854 ao total. Morretes, 90 novos casos. Paranaguá, 71 novos casos. Pontal do Paraná, três novos casos. Quando a gente junta todo o litoral paranaense, nesse último boletim, nessa última semana, foram 1.373 novos casos de dengue, 15.340 ao total, três mortes pela doença, todas correspondentes à Antunina. Já em Curitiba, nessa última semana, foram 964 novos casos. A capital paranaense tem mais de 8 mil casos por dengue, duas mortes ao total. E como eu falava do estado do Paraná, a gente tem 34.360 novos casos e, ao todo, temos um número bem alto, viu, Tony? 393.791 casos. Então, a gente percebe que Guaratuba, Matinhos e Morretes, nessa última semana, foram os municípios com esse maior número de casos e que vem totalizando aí números alarmantes. E como a gente sempre fala, toda semana, reforçamos mais uma vez aqui, Tony, o compromisso e a responsabilidade que toda a população tem que ter nesse momento. Combater a dengue é um papel de todo mundo, né? Tanto dos nossos órgãos públicos, então, são as prefeituras, secretarias municipais de saúde, secretaria de estado fazendo a sua parte, mas a população também tem que fazer a sua parte. É preciso cuidar do nosso quintal, ter também aquela noção do nosso bairro, da nossa rua, porque somente assim, com esse trabalho em comunidade, aos poucos, a gente consegue reverter essa situação, viu, Tony? Dúvida, querida. Muito obrigado, tá? Abraço para você, para o Luiz. Estou vendo que o tempo hoje até atrapalhou aí, mas não perdeu a concentração, né? Durante a tua participação, ventou, fez sol, choveu, fez de tudo um pouco em Curitiba, mas você mandou bem, viu, querida? Foi bem até o final, né? Você viu, Tony? É o típico clima guritibano, né? Que tem tudo, as quatro estações em um único dia. Eu estou com um casaco mais quentinho hoje, porque no início da manhã estávamos em São José dos Pinhais, e aí lá é um pouquinho mais frio, mas agora confesso que já estou passando calor, porque está um sol aqui em Curitiba, de vez em quando vem aquele ventinho, dá uma refrescada, mas é assim, quatro estações em um único dia, viu, Tony? Valeu, querida. Um abraço para você e para o Luiz aí, tá bom? Bom trabalho. Valeu!